A vida é maravilhosa e devemos aproveitá-la ao máximo. Você vai saber agora na Rádio Mundial que fazer isso é bem mais simples. Com Cátia Fonseca. Oferecimento Ômega 3 da Topter. Topter Minha Saúde. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Bem Mais Simples. E a partir de agora, todos os meses, a gente vai estar aqui no Bem Mais Simples com uma pessoa que eu tenho certeza que vocês em casa gostam demais. Há muitos anos atrás, a gente por anos também, a gente fez praticamente diariamente lá na TV Gazeta, no programa Mulheres, um atendimento e mais do que isso, eu acho que um aprendizado para todo mundo, para a gente entender o que era numerologia, o que era o baralho de tarô, de que forma que a gente podia se beneficiar dessa ciência. E a gente cresceu e evoluiu muito com isso, eu acho. Acho que você é de casa também, né? Você sabe que todo mundo associa a gente até hoje, isso faz uns bons anos. Quando se fala em André Mantovani, você fala, ah, é o André da Cátia. Então, isso acabou ficando, gente. Então, a partir de agora, André Mantovani faz parte aqui no nosso Bem Mais Simples. Na TV Gazeta, ele continua no Revista da Cidade. Por sinal, bem-vindo, André. Muito obrigado, Cátia. Prazer enorme estar de novo com você no ar. Acho que isso é o resultado de alguns anos de convívio e de aprendizado, como você disse. Estou lá no Revista da Cidade, toda terça e quinta. Um beijo para a Regiane. Sim, que apresenta o programa super bem também. Morro de saudade do Mulheres, não vou negar, mas tudo tem seu tempo. É que as nossas histórias, elas se cruzam em alguns momentos, como na vida de todo mundo, né? Exato, exato. Isso é importante, mas por que a gente resolveu trazer o André Mantovani? Primeiro, né? Todo mundo pedia que o André estivesse aqui, jogando as cartas. Então, a partir de agora, você vai ter um canal direto com a gente. Você vai mandar seu e-mail. Qual é o e-mail que você abriu? É andré, arroba, andré mantovani, com dois n's e no final, ponto com ponto br. Só neste e-mail, você vai mandar que informações você precisa saber para a gente poder jogar as cartas. Nome, data de nascimento e uma pergunta bem objetiva. Se a pessoa quiser falar um pouquinho da vida dela, para a gente entender melhor... Também pode. Também pode, mas a gente vai tentando aqui com o tarô, captar o que for melhor para ela, um conselho ou com a numerologia. Vamos atender todo mundo aí, de acordo com a demanda. Que legal. Agora, então, já sabem, mande seu e-mail, como a gente mostrou. Então, no finalzinho, vou repetir direitinho, para você não ficar aí fora. Mas não deixe de mandar essas informações. A primeira, ó, é a Adriana Covego de Souza. Se você não quiser que identifique seu nome, se avisa no começo da internet. Porque senão, quando a gente vê no final, já foi. Já foi. Nascimento dia 2 de outubro de 76. Ela mora no Rio de Janeiro, em São Gonçalo. E ela diz o seguinte. Gostaria de saber sobre minha vida profissional. Cursei e concluí duas faculdades. A última foi de uma farmácia, faculdade de farmácia, que já tem cinco anos de formada. Mas não consegui ainda minha independência financeira. Ainda moro na casa dos meus pais e não tenho carro. Já tentei vários concursos públicos, mas não sou convocada. Quero saber se um dia vou conseguir um emprego que me remunere melhor ou passar num concurso dentro da minha profissão de farmacêutica. O meu maior sonho é ter minha casa própria, poder me casar. Já estamos namorando há 12 anos. Bastante coisa, né? Vamos sintetizar na profissão. Vamos ver se a vida dela melhora a partir de agora. Qual o nome dela, Kátia? Adriana Codego de Souza. Bom, realmente o tarô mostra vitória profissional para ela antes da afetiva. E legal assim, porque o tarô diz. Calma, paciência. Você não deve mudar de profissão. Deve persistir, porque a carta do Eremita pede sabedoria na sua escolha. E pede para você, Adriana, confiar na sua espiritualidade, no seu conhecimento e praticar mais a sua fé. Com relação à parte afetiva, saiu o 10 de copas para ela, Kátia, que é muito legal. É bom. Que é a carta da casa própria. Ah, que ótimo. Que é a carta dos bens materiais, a carta que fala da felicidade afetiva e do amor também. Agora, é um ano que ela deve focar mais para o trabalho. Principalmente, agora, no mês de junho. Então, no mês de junho. Alguma proposta muito importante para ela vai acontecer neste mês de junho. Ah, que bom. Bom, né? Olha, Adriana. Agora, uma dica bacana, né? Para a Adriana e para quem está ouvindo a gente, para quem quer arrumar um emprego. Ler o Salmo 91. Salmo 91. O Salmo 118. Tá. E acender vela azul para o Arcanjo Miguel. Mas que dia da semana? No domingo. No domingo? Das 10 às 10 e 20 da manhã. E aí, eu mentalizo tudo o que eu desejo? No tempo presente, em forma de agradecimento. Por exemplo, você mentaliza o bom emprego, as boas relações, o bom salário, a sua satisfação pessoal. Porque não adianta a gente pedir um emprego se a gente não estiver em paz e não estiver feliz. Tem gente que pede só dinheiro. Pede trabalho, né? É, pede trabalho. Ou diz que está desempregado. E uma coisa que eu aprendi com você de muitos anos. Falei até esses dias do tempo no programa. Você está disponível para o mercado de trabalho. Isso. Porque tem alguém no universo. Há de força, né? Porque em algum momento no universo, alguém vai estar precisando dos seus talentos, dos seus dons. Agora, é legal também, Cátia, as pessoas saberem o seguinte. Eu não posso pedir um trabalho. Se eu estou pedindo trabalho, eu estou pedindo labor. Sem recompensa. Peso, né? Peso, fardo. E eu tenho que pedir um bom emprego. Um emprego. Bem remunerado e feliz. E a gente não tem que ter medo de pedir dinheiro, gente. Não. O problema não é o dinheiro, é o que a gente faz com ele. E dinheiro sem paz não é nada. E paz sem dinheiro, às vezes, não dá, né? É, também não rola, porque as contas a gente tem que pagar, né? Um beijo para você, Adriana. Outra. Outro e-mail que chegou, olha. Antes de mais nada, quero parabenizar você e a Cátia pelo belo trabalho que fazem, pela simpatia de vocês. Um beijo para você. Gostaria de saber o seguinte. Por que não encontro minha alma gêmea? Oh, pergunta difícil, né? Essa vai ser complicada. Ocorrendo assim, uma união harmoniosa, concretizada por um casamento. Flávia da Silva. Bom, Flávia, primeiro sai a carta da temperança, dizendo para você que os seus carmas na vida afetiva são grandes e você não terminou de resgatá-los. Por isso que você não encontrou a sua alma gêmea. Mas todo mundo pode encontrar uma alma gêmea? Todo mundo, Cátia. Você não pode encontrar uma alma companheira, que já está de bom tamanho? Então, é que as pessoas são gulosas, né? As pessoas querem, acham que só podem ser felizes com a alma gêmea. Mas quem tem a sorte de encontrar a sua alma gêmea também tem problema afetivo, né? Sim. São dois seres humanos com o único propósito, do amor. Porém, com vidas diferentes, experiências diferentes. A ideia da alma gêmea não é da perfeição no sentido de que ele é tudo o que eu sonhei um dia. Ou ela é tudo o que eu sonhei para mim. Mas, os opostos complementares. Muitas vezes você vai encontrar casais de alma gêmeas e que um é completamente diferente do outro. Então, é muito legal a gente prestar atenção nisso. A alma gêmea vem nos ensinar muitas coisas que a gente não tem na nossa vida. Mas a alma gêmea, ela não pode estar na espiritualidade ainda? Quer dizer, não encarou? Pode. Nessa vida, nessa minha existência, eu não vou encontrar com ela? Pode. Por isso que a gente consulta o tarô, o mapa astrológico, numerológico. Através dessas ciências esotéricas, a gente consegue compreender se o seu espírito, a sua alma, já está pronta para encontrar esse espírito. O que a gente acredita, Kátia? Que você combina no astral. O que você vai encontrar e com quem você vai se encontrar. A gente fez um acordo, Lêncio, para a gente estar juntos neste momento. Isso, exatamente, um acordo. Então, mesmo que fique na mente inconsciente, o nosso espírito, a nossa alma sabe. E o mais legal é as pessoas saberem que a alma gêmea não é pai, mãe, irmão. Para se concretizar um relacionamento de alma gêmea, tem que ter o ato sexual, que seria a consumação sublime desse amor. Então, a alma gêmea é só em relação ao amor, né? Isso. Agora, o que você pode ter? Uma alma companheira, o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, como o próprio nome diz, a alma companheira. Mas você pode se casar com uma alma companheira e ser feliz, né? Pode, pode. E a maioria dos casais encontram a alma companheira. A alma gêmea não é um prêmio, mas é algo que a gente já está muito evoluído para encontrar e ter o merecimento. Então, a gente tem que buscar a felicidade, não se é gêmeo, se é companheira, né? Exato. E, às vezes, o relacionamento kármico, por mais que ele seja conturbado, ele é importante para a gente crescer. A gente não cresce, muitas vezes, num relacionamento só de alegria e harmonia. As pessoas que cruzam o nosso caminho, mesmo aquelas que são as mais difíceis da gente entender, da gente engolir, são as pessoas que têm os maiores aprendizados para nos dar. E é com essas que a gente vai conseguir mais estrelinhas em cima. Estrelinhas da paciência, da sabedoria. É um exercício diário, né, Cátia? Para todo mundo, né? Mas, assim como um exercício, a gente, às vezes, acerta e, às vezes, a gente não consegue atingir o nosso objetivo. Mas, a gente não pode deixar de tentar, né? Claro, com certeza. E o que você vê nas casas da ideia? E aí eu vejo o que para ela? Que até este ano de 2013, ela tem que tomar muito cuidado com paixões avassaladoras. Ela é uma pessoa que projeta muito no outro coisas que ela gostaria. Então, ela realmente tem esse sonho utópico da alma gêmea. Então, tome um cuidado um pouco com isso. Eu acho que este ano é um ano que você deve buscar o seu equilíbrio espiritual. Mas, a alma gêmea dela, este ano não vem. Vejo mais para 2014. Mais 2014? Mas uma alma companheira. Não uma gêmea. Não uma gêmea. Mas ela vai ser feliz. Ó, e a gente tem que tentar fazer o nosso melhor de cada dia, né, gente? Pois é. Ainda tem uns namoros para ela, tem umas coisas bacanas para ela viver. Porque não adianta a gente projetar a felicidade que a gente deseja no outro, botar... Aí eu acho que é outra coisa interessante. A gente coloca na mão dos outros, do companheiro, a obrigação de fazer a gente feliz. Isso é tão egoísta. O que a gente precisa entender, Kátia, é que um relacionamento se faz caminhando lado a lado. Dando as mãos. E não carregando a outra pessoa no colo. Isso vale tanto para o afetivo, como também para as amizades, para as nossas relações de trabalho. A gente vive num mundo em que tudo nos convida a sair do nosso centro. É verdade. A do nosso equilíbrio. Inclusive o relacionamento com o outro. E é nesse relacionamento com o outro que a gente aprende. Um beijo para você, viu, Priscila? Vamos para mais uma? Vamos. Elis. Eu só vou falar Elis. Ela pediu descrição? Não, ela não pediu, mas ela está falando que ela é apaixonada pelo pai e do filho dela, que eles estão separados. É melhor não falar nada, porque vai que o rapaz escute. Mas, enfim. Vou mostrar só. Elis, você sabe quem é você? Ela diz que nasceu 24 de outubro de 82, é do signo de escorpião, é apaixonada pelo pai e do filho dela, o nome dele está aqui, nascido nessa data, que eu não vou dizer. E quer saber se eles vão voltar e se, desta vez, eles se casam. Ela só espera ele há três anos. Olha, Cátia, o Taru é muito claro que ela já se acostumou a receber migalhas. Ou seja... Aceita pouco? Aceita pouco. Este é um relacionamento de desigualdade, onde não há amor por parte dele mais, e ela deve procurar um novo horizonte. Se ela persistir nessa história, ela vai sofrer. Ele não é a alma gêmea dela. Nem companheira, né? Nem companheira. É uma alma kármica que já encerrou, inclusive, esse ciclo. Ela vai encontrar uma outra pessoa a partir de maio de 2014. Tem um outro casamento para ela aqui, com uma pessoa da idade dela ou mais velha, de pele clara, e é uma pessoa que vem com um grande ensinamento e vem como um presente de Deus mesmo. Um presente da divindade. Então, vale a pena você virar a página, mesmo que você sofra. Vá em frente, porque você vai encontrar uma outra pessoa e vai ser muito mais feliz. Mas é engraçado. A Elis já tinha tido um relacionamento com esse rapaz, tem um filho dele, espera três anos. Por que muitas vezes a gente tem tanta dificuldade em virar a página? Então, eu acho que a gente tem medo. Eu acho que esse é o grande desafio nosso também, né, Cátia? É você se lançar para o novo. Por mais que seja uma situação ruim, é o conhecido. Ela sabe lidar com isso. No momento em que ela disser não, não quero mais essa história, ela se atira para uma nova vida. Para uma nova história. E isso, muitas vezes, a gente não tem força. O que eu vou encontrar nesse novo? E o medo do vazio? E o medo de não me sentir amado? Porque mesmo que ele me dê migalhas, eu ainda tenho um resto de amor para me apegar. E o que o Tarot está dizendo para ela é, vire a página, tem um amor muito maior para você lá na frente. Não estou dizendo que é o seu caso, hein, Luiz? O que eu vou falar agora é para qualquer outra pessoa. Tem gente que parece o dedo podre, né? Pois é, curva de rio, como você fala também. Porque você repara, você que está ouvindo a gente. A pessoa tem um relacionamento que não dá certo. Daí a pouco ela casa com outra pessoa, se envolve com outra pessoa, que você percebe que é igualzinho anterior. Você repete padrões. E por que isso acontece também? Porque a gente acostuma a ficar, de novo, no conhecido. Mas, também, as crenças. Nossas crenças geram a nossa realidade. Então, se eu acredito que eu mereço pouco, eu terei pouco. Se eu acredito que eu tenho o dedo podre, porque essa história do dedo podre, Cátia, a gente é quem cria. Ah, é? É. E por que, então, que são todos iguais? Então, porque a pessoa fala assim, não tenho sorte no amor. O universo vai e pega isso como uma verdade. O universo é uma força inteligência que não julga. Essa é a sua verdade, então, essa vai ser a sua realidade. E aí, você começa a criar realidades. E se você não aprende com uma pessoa, o modelo vai se repetir com outra pessoa. Até você se libertar daquela situação. Bom. Mas vamos torcer para a Elis virar a página. Vira a página, Elis. Esquece. E para quem quer encontrar uma gêmea, o salmo mais legal é o salmo 104. 104. Melhor dia da semana para fazer? Quarta ou sexta-feira. Quarta ou sexta? Isso. Outra aqui, deixa eu ver, Poliana Félix. Ela quer saber o seguinte, nasceu dia 6 de abril de 83, quer saber se vai engravidar logo. Ela quer ter mais um filho e até saber se dá para ver para o tarô se é menino ou menina, o próximo dela. É, ela tem, ela precisa tomar cuidado, porque eu acho que ela pode estar com expectativas difíceis com relação a essa gravidez. Por quê? Talvez ela está projetando uma coisa de tipo, de que é o momento e não é o momento, de que ela precisa engravidar e de repente não precisa, ela precisa rever as questões dela de relacionamento, desse próprio casamento que é cármico. Eu não aconselharia uma gravidez agora. Eu acho que ela tem possibilidade de engravidar sim. Mas espera um pouco. mais amadurecer essa ideia, tanto para ela quanto para o marido dela. Um beijo para você, viu, Poliana? Outra, vamos ver, quem é o nome aqui? Viviane, nasceu 28 de maio de 74. Olha aqui, está falando certinho. Está disponível para o mercado de trabalho. Essa prendeu, até assistiu mulheres. Essa prendeu. Quer saber se vai arrumar um emprego logo. Vamos ver? Vamos lá. Olha, o que eu vejo para ela ainda é uma fase de instabilidade. Vejo ela um pouco perdida, bastante perdida, aliás. Mas as coisas só vão melhorar para ela no segundo semestre, depois de julho. Você vai ter uma boa oportunidade de trabalho no mês de julho ou agosto. E é uma oportunidade bacana. Se espera, vai valer a pena. Então, não fique deprimida, não fique chateada. Confie, porque a espiritualidade está do seu lado. Um beijo para você, viu, Vi? Bom quando as cartas saem alegres, felizes, respondendo já. Mas nem sempre todo mundo tem momentos felizes a vida toda. Todos nós, né? Atravessamos trechos difíceis. É verdade. Bom, já vamos continuar com o André Mantovani. Deixa eu só lembrar você que está ouvindo a gente o quanto que é importante a gente fazer a nossa parte. Cuida da saúde, né? Não é de hoje que a gente sabe, por sinal, mais de 40 anos, que o ômega 3 é importantíssimo na nossa vida. Agora, para quê? Bom, primeiro, ele já começa te dando uma disposição que uma semana você sente a diferença. Segundo, não deixe acumular gordura nas suas artérias. Ótimo ainda, porque você vai ficar livre, né? Já que você vai estar com as suas artérias perfeitas e se acumula de colesterol. Vai também, acima de tudo, perceber que a sua imunidade vai passar a ser outra. E por que que o ômega 3 é tão bom e dá top term? Se é top term, a gente sabe que são simplesmente os melhores produtos. O que você tem que fazer é aproveitar já a promoção. O telefone é 0800-770-7900. Ligue agora, peça seis frascos na compra do segundo kit. Você tem 50% de desconto. Olha que beleza. Sabe o que é bom também? É aproveitar, você é aposentado e pensionista, porque você vai conseguir, sim, um desconto ainda mais especial. Então, não perca essa oportunidade. Ligue agora, 0800-770-7900. Ômega 3 é da top term, top term é saúde. Voltando, André Mantovani. Vamos lá. Vamos a mais uma pessoa. O Sione, é o Sione Ribeiro. Ela diz o seguinte, ó. Fiz enfermagem há dois anos, mas não consigo nada na área, apesar de me manter sempre com os currículos em dia, envio para várias empresas. Será que eu tenho que procurar e até mudar de profissão? Então, às vezes a gente quer, mas não é para a vida da gente. Aquariana. Indecisa aquariana? 10 de fevereiro de 80? Pois é, não parece as aquarianas que eu conheço, né? Não parece mesmo. São decididas. Até demais. Mas, você sabe, Kátia, que os aquarianos gostam de se sentir livres. Embora sejam decididos, gostam de liberdade. Você sabe muito bem que é isso, que é aquariana. Talvez, o que o Tarou tem para dizer para ela, é que é um momento difícil, mas que não é de mudança de profissão. É de mudança de emprego, mudança de situação. Mas, se ela investir numa mudança de profissão, ela pode jogar tempo, energia e dinheiro fora. Então, assim, a carta do imperador fala para ela, vem estrutura, vem estabilidade, vem uma fase de melhora na tua vida profissional, material. E isso nos próximos quatro meses. A gente está em maio, então eu acredito que até setembro as coisas estejam bem claras para ela. E eu acho que ela não deve desistir, não. Deve continuar e ela tem muito talento. Ela vai conseguir muitas vitórias pela frente. Só tem que ter um pouquinho de paciência, né? Pois é, a situação, eu acho que a situação dela não é nem espiritual. Se ela tem essa preocupação de que algo esteja enterrando a vida dela espiritualmente, isso não existe. Um beijo para você, então, viu, Alcione? Outra dúvida que a gente vai tirar é a Márcia de Guarulhos. Ela pergunta o seguinte, André, gostaria de saber a minha vida profissional e também amorosa se passa a se modificar a partir de agora. Olha, momento de karma, de resgate. O jogo fala que você está num momento de não levar culpa, de não alimentar as culpas. As boas oportunidades virão a partir de novembro para você. E aí sim, uma porta nova, uma chance nova, não só no campo afetivo, mas principalmente no material. Mas tanto afetivo como material? Sim. Benéficos este ano. Benéficos este ano. Porém, ela vai ter grandes surpresas na parte material. Boas oportunidades de grana, dinheiro. Olha, que sorte a sua, hein? Isso é bom, hein? Um beijo para você e boa sorte. Outra dúvida que surgiu é a seguinte, é a Maria Adelaide de São José dos Campos, ela quer saber o seguinte, há tempos ela vem tentando mudar de profissão, mas acaba não tendo nenhum êxito nessas grandes mudanças. Ela quer saber se ela pode mudar ou se ela tem que abrir um próprio negócio. O que você acha? Eu acho que ela tem que abrir um próprio negócio, deu a carta da morte, mudança, transformação. Morte não é morte física, né? Não, não, é a morte como transformação, como virar a página, fazer algo totalmente novo, investir realmente em ideias novas. E esta é uma carta que fala de mudanças radicais e profundas. Então ela deve investir sim num negócio próprio, porque ela vai ser feliz, Kátia. Ela vai ter muito êxito e muita prosperidade. É interessante como o tarô consegue direto a pergunta das pessoas, né? Muitas vezes você, quando você fazia parte do Mulheres e vejo hoje no Revista da Cidade a mesma coisa... Mudou muito, né? É. As pessoas perguntam sim ou não. E o tarô é bem objetivo, né? É o tarô é objetivo. Exato. E muitas vezes eu estou assistindo você com a Regina e estou lá na maquiagem, fazendo minha maquiagem. Aí você fala, olha, cada um mentaliza a sua pergunta e a resposta tem que ser sim ou não. Menino... Não é que dá certo? Não é que dá certo. Dá certo, pois é. No dia que eu mentalizei, você fala até os meses. Até o tipo de tempo. Eu falei, caramba, ó, ainda não aconteceu, mas quando não aconteceu, eu conto pra vocês. Vamos aproveitar e fazer isso também? Vamos. Até eu sugeri pra você. Então, a partir de agora, você, Kátia, mentaliza. Quem está ouvindo a gente, mentaliza. Pode ser uma que inclua duas? Pode. Pode dizer que você não perde tempo, Kátia. Vai lá. Você em casa, então, ó, está ouvindo a gente, mentaliza uma pergunta que seja objetiva. Do tipo, devo mudar de emprego? Ou então, esse relacionamento vai dar certo? A resposta tem que ser sim ou não. Não adianta você fazer uma pergunta que a resposta vai ter que ser muito... Filosófica, né? Nada disso. Então, vamos mentalizar. Pode perguntar pra alguém também. Pode perguntar pra alguém. Pode. Tipo, ai, meu filho vai arrumar um emprego, meu esposo vai trocar de oportunidade profissional. Enfim, você pode perguntar, mas agora é o momento de você mentalizar. Então, mentalizemos. E você tira uma carta do tarô que já está embaralhado aqui. Mão esquerda ou direita? Tanto faz. Eu vou na esquerda. Ah, não, vou na direita que eu gosto mais. A da razão, né? A da razão. É porque o coração, ele, às vezes, é meio sonso. Ele ilude a gente. Pois é. A razão também, às vezes, mas... É, a mente mente, viu, Kátia? A mente mente, é verdade. Mas, olha, a carta da papisa. Calma, tranquilidade, ainda não é o momento. Esta é uma carta que fala da gestação, do momento de esperar, de gestar uma ideia ou uma situação. Se você perguntou, vou encontrar uma alma gêmea? Ainda não. Se você perguntou alguma coisa relacionada a sim ou não, bem específico, como a Kátia ensinou, a resposta é um não, mas um não de espera. Um momentâneo. É, não é um não que não vai acontecer. É um não de reflexão. Peço também para que você ouça a sua intuição, ouça o seu coração e cuidado para não se deixar levar pelas emoções primitivas. O que são emoções primitivas? A gente se embaraçar, muitas vezes, em nós, em correntes, em crenças negativas do nosso emocional. E aí, acontece aquilo que a gente já sabe, né, Kátia? Da gente ir para o nosso subterrâneo, cavar com as próprias mãos o nosso pântano emocional, que não há necessidade. Olha, é claro que o que a gente consegue fazer aqui na rádio, assim como que é o que sempre o André fez na televisão e continua fazendo revista da cidade, gente, é muito pouco certo do que dá para se fazer no consultório. Porque aí já é uma previsão mais ampla, com numerologia, né, André? Exato, e aqui também a gente tem pouco tempo, né, Kátia? Agora, no consultório, a pessoa vai poder fazer a consulta de tarô ou de numerologia, também atendo com astrologia. É só as pessoas ligarem e marcar um horário. Eu atendo de terça e quinta-feira, durante a tarde, perto da Avenida Paulista, do ladinho do metrô. Ah, pertinho do metrô, que ótimo. Bem pertinho. E os cursos continuam, de tempo em tempo? Continuam. Agora a gente tem curso em junho, de Baralho Cigano. Ah, legal. Tem toda a agenda lá no site. É só entrar e... Site qualquer? www.andré-mantovani.com.br E o telefone de contato, André? 2-1-2-2-4-2-3-8. 2-1-2-2-4-2-3-8. Um beijão. Obrigado. Obrigado pela participação. Mês que vem eu estou de volta. Todo primeiro sábado que você me convidar, eu estou aqui. Mas que convidado? Já está intimado? Está doido? Todo primeiro sábado do mês, André Mantovani está com a gente. Agora, você que está ouvindo a gente agora, gostou, né? Manda seu e-mail. Ah, o e-mail. Ah, é verdade. André, arroba, andré-mantovani, com dois n no final, .com.br Mas lá no site, Kátia, é só a pessoa clicar numa fotinho nossa, e aí lá ela tem como mandar a pergunta e chega pra gente. Lembre-se do seguinte, gente. Parou, pode te ajudar, mas tudo depende da gente. Primeiro passo é nosso. É o livre-arbítrio. Lembre-se também da Top Term, quanto pode te ajudar a ter saúde, 0800-770-79-00. Aproveite, faça parte dessa super promoção do ômega 3. Na compra do segundo kit, primeiro kit com seis frascos. Na compra do segundo kit também, com seis frascos. 50% de desconto. Olha o desconto, tá, gente. Isso é muito bom, né? Aproveite e liga agora 0800-770-79-00. E não perca mais tempo. Ômega 3 é da Top Term. Top Term é saúde. Até a próxima semana. Até lá. Você ouviu pela Rádio Mundial. Como aproveitar sua vida ao máximo, de um jeito bem mais simples. Com Kátia Fonseca. Oferecimento Ômega 3 da Top Term. Top Term é saúde.